Música Esta semana eu recebo no IPA TV a minha amiga personal organizer, mas mais que isso, designer de interiores, Eliana Paz. Você é tudo isso, mas você é uma grande festeira, Eliana. É um prazer receber você no IPA TV. Prazer, prazer muito grande estar aqui com você, Kiko. Porque você é, pra mim, uma pessoa mais do que um amigo, você é uma pessoa especial. Como é que é esse trabalho? Como é que é entrar na vida das pessoas? Porque o designer, na verdade, ele traduz a vontade do dono da casa pra transformar a sua vida, onde ele provavelmente mais vai viver, interagir, compartilhar da amizade dos seus amigos, familiares, amores. Como é que é fazer esse trabalho? Você falou a palavra mágica no final. A pessoa vai vivenciar. Então, assim, quando eu comecei o trabalho como designer, na realidade, era um hobby. Eu sempre gostei, sempre fui colecionadora de livros, revistas. Eu adorava, 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 amava até fazer o curso pra me especializar, mas era pra mim. Então, pra mim, comigo mesmo, eu observava os cinco sentidos. Eu acho que todo lugar que você pisa, os cinco sentidos tem que aflorar. E é esse o conceito que eu uso quando eu entro na casa de alguém. Eu procuro aflorar os cinco sentidos daquela pessoa que eu estou trocando com ela as ideias, porque mais do que dá, eu preciso tirar dela o que ela quer. E devolver o que ela precisa. E devolver o que ela precisa. Hoje, as pessoas estão deixando de ter casa cenário, pra ter casa, pra se viver, pra sofá, pra poder sentar no sofá, pra poder curtir aquele ambiente, pra poder ler. Porque antigamente as pessoas tinham aquela sala que não sentavam, aquele ambiente que não viviam. Me parece que esse conceito, em função, inclusive, do trabalho que vocês, profissionais de designer, que teatros fazem, as casas passaram a ser vividas na plenitude. É, o brasileiro, a gente tem uma defasagem de mais ou menos uns 30 anos em relação à decoração, à Europa, aos Estados Unidos, que fazem a decoração pra eles, pra eles vivenciarem, pro proprietário vivenciar. O brasileiro, até há muito tempo, fazia decoração pra mostrar. Uma questão de status. Hoje, eles estão deixando isso e passando a fazer a decoração, a decorar, pro seu bem-estar, pro seu, pra sua luxúria, e não pra luxúria no sentido de mostrar, pra se viver. Então, é muito bom isso. Isso é uma coisa, assim, um crescimento muito bom, em função da possibilidade das pessoas viajarem muito. Então, elas viajam, elas têm mais condições de conhecer hotéis. Então, elas querem trazer pra casa dela um pouco daquela, daquele bom que eles viram lá. Então, isso é muito bom. Então, possibilitou o preço das passagens, essas viagens, que pra nós é uma coisa bárbara. Uma coisa que eu acho interessante. As pessoas hoje acreditavam que, antigamente, ter o profissional, o design de interiores, ele teria um projeto mais caro. Eu, pelo contrário, acredito que isso acaba sendo diferente, né? Você pode ter coisas boas e baratas, com bom gosto, com coisas simples, deixar um lugar aconchegante, agradável, conseguir um bom resultado. É por aí? É um trabalho em que você consegue otimitar custos? No fim, isso é mais barato do que a pessoa não ter gosto e colocar coisas que não combinam? A gente costuma dizer que, se eles deixarem, a gente economiza pra eles e ainda eles pagam a gente. Com muita satisfação. E, em relação ao simples, é uma coisa que eu costumo dizer pra eles, assim, você quer um luxo útil ou um luxo fútil? Né? Se você quer um luxo útil, o que que acontece? Você tem que ter coisas boas na sua casa. Coisas que são duráveis. Podem ser simples, mas que têm um certo status. Clean tem diferenças. Tem gente que gosta de coisa mais clean, tem gente que gosta de coisa um pouco mais pesada. Tudo é possível. Tudo. Dependendo do ambiente que se quer ter, diante da personalidade do proprietário. Tudo é possível. O difícil mesmo é como a gente conversando nos bastidores com a Juliana. Como é que você faz quando uma pessoa quer colocar um sofá de zebra num lugar extremamente clássico e você tem que dar um jeito, porque eu sou a favor de que o que é de gosto é o regalo da vida. Mas esse projeto dá zebra? Dá zebra! Porque às vezes um ambiente que tem muita informação, né? Que você tem que equilibrar alguma coisa que chame um pouco mais a atenção. Mas quando tudo chama a atenção, um sofá de zebra com almofadas coloridas, com tapete colorido, aí as coisas não vão conversar. Exatamente. Como é que é conduzir o cliente mantendo eventualmente o sofá de zebra e atenuando nas demais peças que vão compor aquele ambiente? Então, a gente costuma sempre quando começa uma conversa com ele dizer assim... Podia ser um sofá de onça, não de zebra só. Não, mas às vezes acontece. A gente diz assim que menos é mais sempre em decoração. Só que tem uma coisa que você não pode negar. Cada pessoa tem um estilo. Perfeito. E eu não posso... A casa é pra ela viver, não pra você. Não pra mim viver. Então, eu tenho que de forma coerente, quando realmente dá pra fazer, fazer dá. É a minha função. E se der a zebra, você vai fazer tudo pra ter a zebra? Eu vou fazer tudo. Ou o sofá de onça? Se não der realmente, eu chego pra pessoa e explico. Pode até ter o sofá de zebra, mas não vai ficar bom. Mas não vai ficar bom. Sinceridade é uma boa receita pro personal... Pro design de interiores? Sempre. Sempre. Sempre, sempre. Sempre. Principalmente hoje em dia que todo mundo acha que é decorador. Todo... Porque tem muita informação, muita revista, programas de televisão. Então, todo mundo se acha decorador. Servora a... Exatamente. Me diz o seguinte. Como é que é esta relação? Porque tem muitos arquitetos que cuidam só da área de projeto e não trabalham interiores. Vocês trabalham em sintonia muitas vezes com esses profissionais? Conversam com esses profissionais? Sempre. Nós temos essa sintonia. Porque se a pessoa tiver o hábito de contratar um profissional, o que acontece? Desde o início da obra, ele já está programado pra decoração. Num gesso, num corte. Vai evitar futuramente dele ter gasto lá no futuro. Essa união com o arquiteto. Onde ele vai colocar a lua, a tomada, onde ele vai ter... Onde eventualmente ele está pensando em uma peça. O sofá de onça que o cliente quer. Exatamente. Iluminar uma peça especial. Que você precisa ali preparar. Que precisa. Uma parede que às vezes ele pode deixar de fazer um tipo de acabamento pra pôr um papel de parede. Pode dizer que essa consultoria começa quase que no projeto muitas vezes. Isso seria o ideal. Não se deve chamar na hora que a casa está acabada. Nunca, 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 nunca. De preferência, com a mesma antecedência que ele vai fazer o programa de compras pra fazer a sua obra, ele ter a gente pra poder fazer alguma modificação com o arquiteto, ter esse conjunto. Fazer, de repente, o papel de tradução entre o desejo do cliente e o arquiteto. E não deixar nada estático. Nada assim é isso, entendeu? A pessoa ter a possibilidade de durante o percurso da obra toda, ela poder mudar. E com isso tem a economia. Isso faz a economia. O que é o personal organizer? Bem, o personal organizer é uma pessoa que ajuda a organizar desde uma gaveta até documentos de empresas, até organizar uma indústria. É uma pessoa que organiza os espaços. Físicos. As gavetas, os armários. Os armários, documentos, livros. É uma forma de organizar. Isso aqui fica melhor aqui, isso você vai ter, perde menos tempo em ter as coisas organizadas. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas esse trabalho, ele pode ser de implantação e depois alguma assessoria permanente ou tem das duas formas? É, a gente dá todo um layout para a pessoa de como ela manter aquilo sempre. É lógico que tem os deslizes, porque isso é hábito, né? O personal, você ter uma casa organizada, você ter um carro organizado, uma bolsa organizada, é hábito. Então, a gente está sempre ou ligando, ou mandando um e-mail, fazendo lembranças. As pessoas não se sentem invadidas? Ou quando ela chama, ela já não tem mais essa situação de medo, essa preocupação? Quando ela chama, a grande maioria ainda tem medo, sim, da invasão. Mas já a cultura brasileira está mudando. O brasileiro está mudando nessa sensação de invasão. Quando você organiza o armário de uma pessoa e aí você vê, você entra também, se a pessoa dá liberdade, também nas peças que ela já devia não ter mais. Com certeza. Que não vai usar nunca mais e está ali incomodando e que alguém poderia fazer a utilização disso. Exatamente. Esse é o momento. Porque aí tem o personal organizer e o personal de style. Exatamente. O teu trabalho navega, pode navegar também? Navega. Felizmente navega. E a gente procura se informar para que não fuja dessa coisa do atual e do que é importante para a pessoa ter. Tem coisas que não combinam para determinadas pessoas. Um gordinho não vai usar uma roupa X, o magrinho não vai usar uma roupa Y. Então, a gente chama esse primeiro momento... O baixinho vai usar a lisa, a lista não é neste sentido. De repente, o que cresce, o que aumenta, o que engorda. Esse ponto a gente já deixa um pouquinho para lá. Mas a gente procura sutilmente, delicadamente induzir. Como a pata de um elefante ou não? Exatamente. Como a pata de um elefante ou um iceberg caído na casa. Mas a gente tenta. Essa fase a gente chama de fase de descarte. É a principal fase para organizar. Descartar. Porque a partir da hora que você descarta, você tem duas ou três formas... Porque tem gente que usa, de repente, calça listada e camisa xadrez. Quer dizer, é uma complicação total, né? Sim, mas é normal para aquela pessoa. Calça verde e camisa vermelha. Eu não posso interferir nisso. Eu não posso interferir. Mas eu tenho que perguntar. Isso usa? Isso não usa? Isso usa sempre? Isso está quanto tempo aqui no seu armário? Será que você não poderia doar essa peça? Exatamente. Então, esse descarte, ele não é um descarte só para doação. É um descarte que pode ser doado, jogado fora. Ele pode ser guardado, etiquetado, inverno, verão, por fases ou por viagens. Você pode comprar caixas para poder guardar dentro. Exatamente. Então, coisas que você usa só quando você viaja. Você viaja muito para a Europa, então só quando você viaja. Você vai muito para a praia, para Guarujá, então você deixa guardado. Então, são formas de descarte que ficam no seu dia a dia até atrapalhando. E você pode ter exatamente em outro lugar e ter aquela sensação útil do seu espaço. Esse trabalho é cobrado por hora? Ele tem várias formas. Ou depende do volume? Depende do volume, depende da quantia e depende da periodicidade que a pessoa nos dá, entendeu? Então, varia. Eu posso cobrar por hora, por dia, por unidade de projeto, entendeu? E também ter um processo de constância, porque tem gente que não consegue manter. Então, como eu vou ter que estar várias vezes na casa dela... Com ou sem ela? Com ou sem ela, a gente tem um processo, tipo um contrato de meses, de ano... Você está fazendo isso no Brasil, aqui em Sorocaba, isso já acontece? Bastante, bastante. Mas fora. Eu tenho mais clientes fora, em Campinas, em São Paulo, no interior. Gente que vem, que tem fazenda, sítio. Então, eu entro na casa dessa pessoa, ela estando ou não. Tenho essa liberdade de entrar. Você entra na vida das pessoas. Exatamente. E quando eu vejo alguma coisa que ela não tirou, um botão, uma calça rasgada, um trem, eu já vou deixando em ordem para que isso seja efetivado. Agora, o duro nessa função que eu estou é achar parceria de trabalho, porque precisa ter aquela coisa do domínio e do pormenor, que a gente chama, né? E é difícil ter profissionais que ajudem no trabalho. Iliana, como é que é essa mulher de luta, essa mulher que se banca, né? Fazendo todo esse trabalho, mas a gente vê você alegre, feliz em todos os eventos que acontecem na cidade. Como é que você consegue administrar essa vida pessoal com essa vida profissional? É uma questão de propósito, de querer, de achar que a vida vale a pena dividindo. Eu aprendo com as pessoas, observando as pessoas. Então, muita coisa que, às vezes, as pessoas não observam na gente, né? Eu sou uma pessoa muito observadora. Então, eu costumo prestar atenção em coisas que as pessoas não notam. Então, quando eu estou nesses lugares, eu estou observando sim. Não estou reparando na pessoa, não é isso. Eu observo conduta, eu observo uma conversa especial. E como anda esse coração? O coração está bem, está solitário, mas não sozinho. Uma boa resposta. É. Você prefere o quê? Pausa ou palavra? Silêncio ou viver? Ou tudo isso um pouco? Eu prefiro tudo isso um pouco. Não acredito em pausa sem palavra. Eu acho que até o silêncio fala com a gente. É inesgotável que o silêncio fala com você. Se você ficar em silêncio, você vai estar ouvindo. Quem representa Deus na sua vida, Eliana? Deus, para mim, é meu tudo. Minha mão, meu pai, meu advogado, meu médico, meu marido, meu tudo. Deus, sem ele, eu não estaria aqui. O Lucas, teu filho, agora está estudando em Campinas, né? Você, depois de uma longa jornada, acabou perdendo o nosso querido sapinho, né? Que foi uma figura querida demais na cidade. Como é que é gerenciar e começar de novo? Como é que foi isso de começar de novo para você? De repente, você tem o teu marido indo embora, para um outro plano, né? Está do lado de Deus, certamente. Uma figura fantástica. E o teu filho fora, estudando. De repente, você fica, não fica solitária, mas fica fisicamente ali, vivendo alguns momentos. Mais do que fisicamente, emocionalmente, eu perdi as pernas, o braço, porque ele era uma pessoa que, além de nós sermos amados um, amava muito o outro, ele era meu companheiro, meu cúmplice, ele me empurrava, ele me jogava para os meus afazeres. Então, eu perdi, realmente, parte de mim. Além de perdê-lo como marido, como amigo, como tudo, eu perdi parte de mim, porque ele me conduzia. E como é que foi esse renascer desse fênix, que do nada surge e aí torna-se essa profissional? Foi uma determinação de fé mesmo. Eu acho que se eu não tivesse a fé que eu tinha, eu estaria fechadinha, doente, com dó de mim. E eu resolvi que isso não faria nada, entendeu? No ping-pong, o Lucas representa para você? Minha vida. O sapinho foi? Tudo. Amor? Ah, a coisa mais gostosa do mundo. Viver sozinha é horrível. Uma alegria. Alegria é poder... Dá alegria. Eu acho que quando você sente que alguém sorri, que alguém está bem por sua causa, ou porque você fez algo por ela, é muito bom. Vou pegar essa caneta e vou lidar como se fosse uma varinha mágica. E você tem um pedido para resolver com ele. Vai lá, resolve. O que você resolveria com essa varinha mágica? Que as pessoas deveriam se encantar pelo mundo e não ter mais guerra. Então devolve a varinha agora. Olha, vai demorar muito, 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 muito. Você tem muito ainda para nos dar, para dividir, para acrescentar, para compartilhar. Mas você vai chegar no céu azul, né? Uma música bem legal, muita festa. E você vai encontrar com Deus. E ele vai falar assim, vem aqui minha filha, abrir os braços para você. E você de frente para ele vai dizer o quê? Olha, eu acho que eu não vou conseguir dizer, acho que eu vou chorar tanto. Porque eu sou uma chorona daquelas assim, inveteradas. Eu vou agradecer por ele estar comigo na minha pequenez, eu vou olhar se é que ele tem rosto, que eu não acredito, porque eu acredito mais na força que ele tenha. Mas eu vou agradecer por chegar até ele, porque eu acho que chegar até ele já é um privilégio, um benefício, uma conquista inenarrável. Eliana Paz por Eliana Paz. Eu sou uma pessoa única, assim, eu costumo dizer para o meu filho que eu sou a mesma em qualquer lugar. Eu posso mudar o meu volume, mas eu não sei se isso é um privilégio, se isso é um descaso, mas eu sou uma só. Eu sou uma, aonde eu estiver, em qualquer lugar, eu costumo ser uma pessoa só. Tudo bem, visceral, transbordante, transparente. Essa é Eliana Paz, no nosso IpaTV. Nós ficamos por aqui, eu sempre digo que o que é bom dura pouco. Nós voltamos a semana que vem. Fique com Deus e até lá.